Tira o foto no espelho Mando pela t-zap Ela diz que ficou top Estouro da cidade Espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito, solteiro Gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no provador No cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito e solteiro Gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no provador No cinema ou no carro Vamos fazer amor Eu tenho prazer e a satisfação de convidar agora Meu parceiro, irmão Lucas Lucco Chega mais, nego Sai na maldade, gaspazinho Tô na festinha Faculdade Não importa Tô sempre na maldade Tira o foto no espelho Mando no zap zap Ela diz que ficou top Estouro da cidade Espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito, solteiro Gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no elevador No cinema ou no carro Quero fazer amor Espelho, espelho Me diz como eu estou Bonito, solteiro Gostoso e pegador Se der mole eu te pego Até no elevador No cinema ou no carro Quero fazer amor Lucas Lucco e gaspazinho Valeu Lucas Lucco Gaspazinho, bebê Só na maldade, bebê Só na maldade, bebê Agora chegou a hora de chamar as mulheres Para mostrar como deixamos elas Na vida de rainha No meu pé, bebê O universo conspirou Pra mim tá tudo acontecendo Meu carro é importado Meu bolso tá ardendo Nasci com os pés no chão Mas aprendi a voar Já comprei um jatinho Pra gente passear Um passeio de lança Sendo pra relaxar Mas se quiser lá em casa também tem spa Banho de uísque O clima fica bom Mas se quiser também te dou Banho de xandó Vem, vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Eu te dou vida de rainha O meu limite da tudo Vem, vem pro meu mundo Vem, vem pro meu mundo Eu te dou vida de rainha O meu limite da tudo O universo conspirou, pra mim tá tudo acontecendo Meu carro é importado, meu bolso está tendo Nasci com os pés no chão, mas aprendi a voar Já comprei um jardim pra gente passear O passeio de lança, solto pra ela achar Mas se quiser, lá em casa também tem spa Banho de uísque, pro clima fica bom Mas se quiser, também te dou banho de xanó Vem, vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo Eu te dou vida de raio, meu vim vai te dar tudo Vem, vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo Eu te dou vida de raio, vai, vai, vai Eu te dou de aponte, te dou avião, te dou jatinho Te dou a sandália da humildade Vem, vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo Eu te dou vida de raio, meu vim vai te dar tudo Vem, vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo E o meu vim vai te dar tudo Vem, vem pro meu mundo, vem, vem pro meu mundo Gasparzinho na maldade, bebê Chegou o gasparzinho, bebê Agora é a onda do sapo O sapo não lava o pé, porque não quer Vai, vai, vai E é na docinha do sapinho Galera do outro lado, tá metendo batinho Pula, mexe, bateu, chibê Vai, vem pro meu mundo, vem pro meu mundo E a criançada tá fazendo a docinha do sapinho Galera do outro lado, tá metendo batinho Pula, mexe, bateu, chibê Da dozingho vamos saber Pula-mexarquete 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 Olha o drive batido Vai 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 Pula-mexarquete 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 Eu encontrei na lagoa, em feira de Santana O sapo dançarino, ouvindo o som do gaspazinho Galera do outro lado, tá metendo o facinho Pula, mexe, bate o pé É na docinha do sapinho Eu encontrei na lagoa, em feira de Santana O sapo dançarino, ouvindo o som do gaspazinho Galera do outro lado, tá metendo o facinho A galera do parede, tô pra caramba, mexe, bate o pé Olha o Emel, o Emel, pula, mexe, bate o pé O Emel, vai na bola, o bicho vai pegando sim, viu? Vai! O Emel, pula, mexe, bate o pé Agora é forte que eu mais adoro E a criançada tá fazendo a docinha do sapinho O fritista tá fazendo... Eita! Estão violento! Vai! Vai! Eita! Olha aqui o Emel O Emep, pula, mexe, bate o pé Eita! Ricardo Renato! Vai! 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 Olha aqui o Emel 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 O Em pé O nome da moda é Gasparzinho, bebê A culpa é de Ricardo e a Valmoura E o culpado é de Oliveira Mestre dos Magos Gasparzinho, só na maldade, mãe Não é porque eu tô no bar que eu sou vagabundo Eu bebo e pago pra todo mundo Não é porque eu tô no bar que eu sou vagabundo Eu bebo e pago pra todo mundo Meu escritório é do bar, minha caneta, cerveja Cartão da C, mais uma, doze a sexta-feira Meu escritório é do bar, minha caneta, cerveja Gasparzinho, mais uma, doze a sexta-feira Não é porque eu tô no bar que eu sou vagabundo Eu bebo e pago pra todo mundo Não é porque eu tô no bar que eu sou vagabundo Eu bebo e pago pra todo mundo Não é porque eu tô no bar que eu sou vagabundo Eu bebo e pago pra todo mundo Meu escritório é do bar, minha caneta, cerveja Cartão da C, mais uma, doze a sexta-feira Meu escritório é do bar, minha caneta, cerveja Cartão da C, mais uma, doze a sexta-feira A galera do grupo, do WhatsApp, aquele negócio, né? Não é porque eu tô no bar que eu sou vagabundo Eu bebo e pago pra todo mundo Não é porque eu tô no bar que eu sou vagabundo Eu bebo e pago pra todo mundo Meu escritório é do bar, minha caneta, cerveja Meu escritório é do bar, minha caneta, cerveja E eu sou filho de raparigueiro Tomo cachaça e bebo o dia inteiro Sou filho de raparigueiro Tomo cachaça e bebo o dia inteiro Quem tá feliz, levante o copo, aê Quem tá feliz, dá um gritão, aê A loucação traz a cerveja Que a galera vai enlouquecer Quem tá feliz, levante o copo, aê A galera do paredão aumenta o som Aumenta o som do gaspazinho Olha o paredão, vai, vai Pode descer Pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer E a rea, a rea, a rea Pode descer Pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer Pode descer, pode descer A rea e a mulherada E a rea e a macharada A rea, alô, Ricardo, bora Olha que hoje é tudo nosso, vai descer, não vai? E a mulherada e a rea E a macharada e a rea Vai no chão, vai A rea, a rea Pode descer, pode descer, pode descer E a rea, a rea, a rea Pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer, pode descer Olha a lampada na maldade Olha aí, um hip-hip-hip-hip, bebê Sou filho de aparingueiro Tomo cachaça e bebo o dia inteiro Sou filho de aparingueiro Tomo cachaça e bebo o dia inteiro Quem tá feliz, levante o copo aí Quem tá feliz, dá um gritão aí Pega a mulher do lado, te latiu Pega, vira, de costa, de costa De costa, de costa E a mulherada e a rea A macharada e a rea A mulherada Olha que hoje é tudo nosso E a mulherada e a rea A macharada e a rea Aqui tá com seu carro rebaixado Com som, além dos graves Que vai pegar agora assim, ó E pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer Vai, vai, vai E pode descer, pode descer, pode descer Pode descer, pode descer, pode descer E a rea, e a rea, a rea Vai, vai, vai Pode descer, pode descer, pode descer, pode descer Vamos dançar Só na maldade Vamos dançar Gasparzinho, seu bebê A lampada da maldade, olha Que negocinho Eu conheci uma garota no colégio Naquele tempo tudo era diversão Matava a aula, não levava nada a zero Quando ela passa, ela é a sensação De sacostinha com a bunda empinadinha Com a caneta na boca Que coisa louca De sacostinha com a bunda empinadinha Com a caneta na boca Que coisa louca Tudo ela passa assim A galera toda aqui E pina o bumbum pra cima Empina, empina Empina, empina Bumum pra cima, empina Eu conheci essa menina do colégio Naquele tempo tudo era diversão Matava a ala, não levava nada a sério Quando ela passa, ela é a sensação De sacostinha com a bunda empinadinha Com a caneta na boca, que coisa louca De sacostinha com a bunda empinadinha Com a caneta na boca, que coisa louca Quando ela passa, sim Minha galera, pula, pipirinha Vai, vai, empina, empina Olha aqui, empina, empina Bumum pra cima, empina Bumum pra cima, vai, vai, empina Olha aqui, empina, empina Bumum pra cima, empina Bumum pra cima, empina Bumum pra cima, empina É pra empinar, viu O bumbum pra cima O bumbum pra cima Só da bola, vai O bumbum pra cima O bumbum pra cima Ai, que bacana de regra gostosa Vai, que amada do meu Vai, vai Vai, 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 Ricardo Moura, vai, empurra, que é gaspazinho, bebê Gaspe vazio, bebê Só na mão atrás, bebê, empurra até sucesso Essa é, se liga na mão Eu paquei a conta do lixo, fiz as pazes com a patroa Minha sogra safou na lagoa Eu arrumei um emprego novo, tô ganhando mais dinheiro Dei um tapa no cabelo E hoje eu vou comemorar, fazendo o menino feio 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 Ai, chegou de chorar, menino Eita, menino só é Bora fazer o menino, vai Tá fazendo o menino feio Fazendo o menino feio Fazendo Eu te falei minha filha, depois que você provou do brigadeiro Nunca mais quer beijinho Eu toquei a culpa do lixo, fiz as balas pra patroa Minha sogra safou na lagoa Eu arrumei emprego novo, tô ganhando mais dinheiro Dei um tapa no cabelo e dei um tapa no cabelo Hoje eu vou comemorar a paz do menino Ficou fazendo menino feio Ficou fazendo menino feio Olha, uê, 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 uê Bora fazer menino feio menina Vai, vai, vai Tô fazendo menino feio 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 Chegou esse menino chorar de novo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já se fazia, bebê Só maldade, bebê Chegou o gaspadinho, bebê Só na maldade, mãe Pelo 2015, estamos chegando Depois que provou o brigadeiro Nunca mais você quer beijinho, mãe E ela é uma delícia, mãe E ela é uma loucura E vive me fazendo, bebê Deixa eu pular, pula, vem, bebê Ela é uma delícia, mãe E ela é uma loucura E vive me fazendo, bebê De seu pular, pula Eu sou seu papá e ela é minha mamãe E o meu parquinho de dinas E o meu parquinho E ela escorrega E vai no cavaleio também E ela escorrega E ela escorrega, e ela escorrega Vai o cavaleiro também E ela escorrega, e ela escorrega, e ela escorrega Vai, 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 vai Ele se põe, 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 põe O meu parquinho de diversões, põe, põe, põe Põe, 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 põe O meu parquinho, põe, 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 põe E ela é uma delícia mãe Ela é uma loucura E vive me fazendo beber De seu pula-pula Como é que é mãe? Ela é uma delícia mãe Ela é uma loucura E vive me fazendo beber De seu pula-pula E eu sou seu papai E ela é minha mamãe Eu ponho, 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 ponho Eu ponho, 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 ponho Eu ponho, 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 ponho E o meu parque de diversões Põe, 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 põe Põe, 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 põe o meu parque E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega E vai no trabalho também E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega Olha o põe, 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 põe E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega E vai no trabalho também E ela escorrega E ela escorrega E ela escorrega E vai no trabalho também Sou na maldade, mãe E a culpa é de Ricardo, a favor Chegou o Gaspazinho, bebê Já que pra nós tentar Pra quem não sabe Todo mundo pode E vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Porque aqui também tem ostendação Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Hoje eu tenho carta branca Quem mandou foi o patrão E quem mandou foi o patrão E quem mandou foi o patrão Olha que as mina cospe fogo E abalando no salão E quem mandou foi o patrão E quem mandou foi o patrão E as mina cospe fogo E esse é o nosso lema De nós na favela Em vez de glamour Essa é a nova era Hoje a gente pode tudo E tudo a gente pode Mudamos nosso kit Levando nosso malote E a palavra é ostendal Vem que hoje tem O uísque e xandói O tazmino e meu arão Que vem pro meu mundão Ou vem pro meu mundão As mina cospe fogo E abalando no salão Vem pro meu mundão Ou vem pro meu mundão A gente pode tudo E quem mandou foi o patrão E quem mandou E quem mandou foi o patrão 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 E as mina cospe fogo E abalando no salão Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão E as mina cospe fogo Rebola E quem mandou E quem mandou Você mesmo se desceu E abalando no salão E quem mandou E quem mandou Vamos derramar o uísque E o uísque do bebê E quem mandou foi o patrão E quem mandou foi o patrão E as mina cospe fogo E abalando no salão E quem mandou E quem mandou foi o patrão E as mina cospe fogo Rebola E o uísque do bebê Olha aqui Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Porque comigo Também é o seu casão Vem pro meu mundão Ou vem pro meu mundão A galera da favela Tão mais trinta, negão Esse é o nosso lema De nós na favela Em vez de glamour Essa é a nova era E a palavra é hostita Vem que hoje tem O uísque e xandão E muitas minhas e orelhas A palavra é hostita Vem que hoje tem O uísque e xandão Vem bebe 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 Olha aqui Vem pro meu mundão Vem pro meu mundão Domingo só é ostentação Ou vem pro meu mundão, ou vem pro meu mundão O patrão me deu carta, não, vai a bola, vai E esse quem mandou foi o patrão, e quem mandou foi o patrão As mina gospe, fome, abalando no salão E quem mandou foi o patrão, quem mandou foi o patrão E as mina gospe, fome, vai, vai Rebola, 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 vai, vai Quem mandou, quem mandou, quem mandou foi o patrão Foi o patrão, foi o patrão Porque além da favela, quem mandou é o patrão, negão Gaspazinho Só era maldade, bebê Ela só gosta de andar com o patrão, só quer as tentação Então vem com Gaspazinho com o narizão E ela diz que é santinha, a galera acredita Tem que ver, ela não para, se requebrando na pista Cheirosa, bem vestida, anda toda arrumada A noite na balada, ela sempre acompanhada Ela remodovia, só cola com o patrão Com o filme, clicou na taça, ela vai até o chão Ele bota na taça, ela vai no chão Ele bota na taça, ela vai no chão Chão, chão, chão Ele bota na taça, ela vai no chão Eu não quero as tentação, vem com Gaspazinho, vem Ele bota na taça, ela vai no chão Ele bota na taça, ela vai no chão Chão, chão, chão Ele bota na taça, ela vai no chão Chão, chão Bota na taça, ela vai no chão Só na maldade, bebê Você não quer tomar expulgante? Porque aqui a gente gosta de dar banho Beber, ficou pra relaxado A gente gosta de gastar Ai, vamos trabalhar também no covilho E ela diz que é santinha A galera acredita Quem que vê ela não para Se é quebra tudo na pista Cheirosa, bem vestida Ela toda arrumada E sempre na balada Anda bem acompanhada Ela é prodobia Só cola com o patrão Com o filme, clicou na taça, ela vai até o chão Ele bota na taça, ela vai no chão Chão, chão Ele bota na taça, ela vai no chão Chão, chão, chão Ele bota na taça, ela vai no chão Chão, chão Ele bota na taça, ela vai no chão Ela é que vai no chão, 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 chão E ela vai no chão, 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 chão E ela vai no chão, 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 chão E ela vai no chão, vai no chão, vai no chão Chão, chão Ele bota na taça, ela vai no chão Ele bota na taça, ela vai no chão Chão, chão, chão Ele bota na taça, ela vai no chão Ele bota na taxa, ela vai no chão Só na maldade, bebê E quem não tem como ostentar Pode botar na taxa, que ela vai no chão do mesmo jeito Só na maldade, bebê Chegou o gaspacinho, bebê A galera das academias, essa é do verão, viu? As professoras, os professores Olha isso aí, vem, 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 vem Olha que ela tá querendo ficar juntinho Seu bobinho, meu corpo bem coladinho Não quer relaxar e nem me entender Só pensa em fazer Louca do espelho, está ensaiando Dança do momento já está bombando No Brasil inteiro se espalhou E só pensa em fazer Tudo bem Oh Pompirip 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 Olha que ela tá querendo ficar juntinho Seu corpo e meu corpo bem coladinho Não quer relaxar e nem me entender Sobe sem fazer Louca do espelho já está ensaiando Dança do momento já tá bombando No Brasil inteiro se espalhou E sobe sem fazer Louca do espelho já está ensaiando O pom-pom-piriri E aí, quero ver todo mundo fazendo Pra ficar gostoso Assim vai O pom-piriri O pom-piriri O pom-piriri O pom-piriri O pom-piriri Tá gostoso, tá gostoso O pom-piriri 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 Eita, chegou mais fácil, mamãe 2015, o verão foi do nosso Só na maldade E assim, ó E eu sou novinho, ela é mais velha Minha família não quer que eu fique com ela Mas pro amor, novidade Tô pegando a professora da minha faculdade Mas ela é só 10 E linguística, corpo humano e anatomia Não se veste inteiro No intervalo ou no quarto ou no banheiro Eu tô pegando a pró Eu tô pegando a pró E ó, e ó, ó Olha que eu tô pegando a pró Eu tô pegando a pró E ó, e ó Olha que eu tô pegando a pró Eu tô pegando a pró E ó, e ó Olha que eu tô pegando a pró Eu tô pegando a pró E ó, e ó Eu sou novinho, ela é mais velha Que hoje eu tô erótico, mãe Você que é doce ou travessura Professorinha E eu sou novinho, ela é mais velha Minha família não quer que eu fique com ela Mas por amor, novidade Tô pegando a professora da minha faculdade Tô pegando a professora da minha faculdade Mas ela é só 10 E linguística, corpo humano e anatomia Não se veste inteiro No intervalo ou no quarto ou no banheiro Eu tô pegando a pró Eu tô pegando a pró Eu tô pegando a pró Joga machigado Gente, eu tô pegando a pró Tô pegando a pró E ó, e ó Olha que eu tô pegando a pró Tô pegando a pró Vai, 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 vai Olha que eu tô pegando a pró Eu tô pegando a pró E ó, e ó Eu tô pegando a pró Eu tô pegando a pró E ó, e ó Vai, vai, vai Só na maldade Esse verão é tudo de nós Deus está no comando Gaspar Silva Vai rolar uma festinha lá na minha cobertura Mas pra chegar lá tem que pegar o elevador Vai rolar uma festinha lá na minha cobertura Mas pra chegar lá tem que pegar o elevador E a galera desce 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 E a galera desce 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 E a galera desce 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 Vai do chão, meu Vai, 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 vai E desce, sobe Desce, sobe, desce Vai, vai Rodado elevador E a galera desce E a galera desce Desce, sobe Desce, sobe E vai, vai, vai Rodado elevador E a galera desce E a galera desce Só na maldade, bebê A festa é lá no apelo da maldade A cobertura A roça Chegou Gaspar Silva Vai rolar uma festinha lá na minha cobertura Mas pra chegar lá tem que pegar o elevador Vai rolar uma festinha na minha cobertura Mas pra chegar lá tem que pegar o elevador E a galera desce E a galera desce 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 E a galera desce A galera que tá na frente do paredão do gás vazio Vai, vai Desce Desce E a galera desce Vai Desce, sobe, desce Sobe, desce Sobe, vai, vai Rodado elevador E a galera perde mais Desce, sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Vai, vai Rodado elevador E a galera perde mais Esse negócio de elevador Tá no sério, viu Vai no chão Vai descendo Desce, desce Desce Sobe, sobe, desce Para do terraço, véi Só na maldade, véi Vai no chão, véi Gostozinho, bebê Só na maldade Sou na maldade, bebê Ha, 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 ha Essa é pra quem tem um amigo talarico Se não gosta de grupo Se não gosta de grupo de WhatsApp Pode curar ouro Ai, talarico E aí, mano Fique ligado Não larga a mina de bobeiro Talarico tá ligado E aí, mano Fique ligado Não larga a mina de bobeiro Talarico tá ligado Talarico é gente boa Talarico é camarado Talarico é pegador O talarico é descarado Talarico é gente boa Talarico é camarado Talarico é pegador O talarico é descarado E ele é cura-cura-cura, cura-cura Ou cura olho Ou pega a mulher do rosto Ou pega a mulher do rosto Ele não queixa Elas que queixam Ele não queixa Elas que queixam Ele leva pro seu anse Mãe lãe e manda be Leva pro seu anse Olha que lá ele manda be Ele é cura-cura-cura-cura Vou curar o olho, pegar a mulher dos outros E pegar a mulher dos outros E ele é pura, 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 pura Vou curar o olho, vou pegar a mulher dos outros Vou pegar a mulher dos outros Eu já fiz esse negócio de WhatsApp, de grupo Ó, bisano, cê não é da sua esposa, da sua pedante Que talariga tá ligado, hein? Ô, talariga, gente boa Talariga é camarada, talariga é pegador O talariga é descarado Talariga é gente boa, talariga é camarada Talariga é pegador, talariga é camarada Pague sua mina de cobera que o talariga tá ligado Porque ele é o que, negão? E ele é pura, 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 pura Vou curar o olho, pega a mulher dos outros E pega a mulher dos outros E ele é pura, 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 pura Vou curar o olho, pega a mulher dos outros E pega a mulher dos outros Ele é pura, 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 pura Vou curar o olho, pega a mulher dos outros Ele não queixa, elas que queixam Ele não aguenta esse desejo Lá vai pro seu apê Lá ele manda ver Lá vai pro seu apê Lá ele manda ver E ele é pura, 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 pura Vou curar o olho, vou pegar a mulher dos outros E pega a mulher dos outros Ele é pura, 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 pura Vou curar o olho, e pega a mulher dos outros Vou pegar a mulher dos outros Ele é pura, pura Cuidado, hein? E pega a mulher dos outros E pega a mulher dos outros Ele é fura, ai, talarico, talarico Olha aqui, pega a mulher dos outros Vou pegar a mulher dos outros Ele é fura, 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 fura Não, fura olho, talarico Eu falei pra você, primor, que talarico tá solto, hein Ai, que negócio de WhatsApp Chifre, talarico, aí Para a maldade Alguém lembra disso? A rocha retrovestosa Que delícia, velho Desde criança, qualquer puta bobozinha Menina bonitinha, toma tapa na bundinha Olha menina, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, você vai sair perdendo Olha menina, não sei se eu vou crescer Se não andar na linha, leva tapa na bundinha Esse tapinha é assim, é bem sozinho Se brincar, que malidade de bondinho Dá um tapinha na bundinha Vai, vai, vai Eu dá um tapinha Eu dá um tapinha na bundinha Eu dá um tapinha na bundinha Eu sou mais fácil Eu dá um tapinha Eu dá um tapinha na bundinha Eu dá um tapinha na bundinha Alô, meu parceiro do Aventura Aquele abraço, papai Eita, cara Chegou o meu parceiro do Aventura Só na vontade, meu filho Chegou o meu parceiro Esse negócio ficou sério, viu? Esse negócio de rochadeira gostoso Arrocha bem gostoso aí Chama essa menina Opa, tá pra mexer aí Peste bem gostoso Olha lá, dançando desse jeito assim Dançando Vai, vai, vai O piripopo, piripopo E esse é o gafadinho Piripopo, piripopo Vai, 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 vai Tio piripopo, piripopo E essa já pegou Piripopo, piripopo Vem, a rocha, vai, vai Vem, 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 vem Vem, quem tá gostoso Dançar com o gafadinho Que é pra mexer de jogo Ti, 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 ti Ti, ti, ti Olha que é rocha bem gostoso aí Chama essa menina Opa, tá pra mexer aí Mexer bem gostoso Olha lá, dançando desse jeito assim Ai, delícia Somos judis da tua roça Vindo te mostrar Nossa raça em marciagem Eu quero ver você dançar Eu sou Natilson E venho com confé Eu tenho um espalha Com o olho de droga Oh, dandé, dandé E põe, põe, põe Dandé, dandé E põe, põe, põe Dandé, dandé E põe, põe, põe Dandé, dandé Põe, põe, põe Ele é o Ricardo Sá Não tem espada não E o solta é poderoso E resolve tudo na mão Socorro, socorro E põe, põe, põe Socorro, socorro E põe, põe, põe Socorro, socorro Põe, põe, põe Ele é o Joliveira Com ele é magicacho Resolve a parada E dá pra se olhar No chaco No chaco No chaco E põe, põe, põe No chaco No chaco E põe, põe, põe No chaco No chaco Mestre dois Mestre dois Mauro vai Ha, 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 ha Vai, beste dos barros No chaco No chaco A rocha Entrou, bebê Cospacinho, bebê E a viola da maldade Também vem assim Comigo, assim, ó Gostoso É bola Mexendo A rocha Cospacinho, bebê Chora, vai Vou chorar a guitarra Que eu quero a rocha A rocha A rocha Que delícia, bebê Vai Chora, 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 chora Que eu quero a rocha Que eu quero a rocha Que eu quero a rocha E pra ficar gostoso Passa a metidinha Passa a metidinha Passa a metidinha Vai, 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 vai Passa a metidinha Passa a metidinha Rapaz que passa o violento O cabernudo é esse Vai, Ricardo A rocha, vai Passa a metidinha Passa a metidinha E aquele negócio assim, ó Passa a metidinha Passa a metidinha Passa a metidinha Escuta o baixo Que eu quero a rocha Passa a metidinha Passa a metidinha E gosta do canto Dá uma rochada Dá rodadinha Dá outra rochada Quando ela quiser Só arrochar Até quando ela gritar Encosta no canto Dá uma rochada Rodadinha Dá outra rochada E o negócio é arrochar Vem, que toma gostosa Lapada na rochada Você pega e eu te dou Lapada na rochada Que aí que tá gostoso Lapada na rochada Toma, 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 toma Mamãe, toma gostosa Lapada na rochada Te pega e eu te dou Lapada na rochada Que aí que tá gostoso Ô, tem a nela Tem a nela, tem a nela, tem a nela Vai, vai, tem a nela Tem a nela, tem a nela Ô, tem a nela, tem a nela, tem a nela Cruz o negócio Vai, grudou, grudou, grudou Arrocha Peguei, peguei, nasceu, nasceu Um abraço a galera do quarto De pregada Esses caras aí que vieram com a rochadeira Vem de longe Vem, vem, vem Pegar o passeio negão Fazendo homenagem a essa galera Da gente que é Jalineira Produções Sou uma coisa da novidade Hoje ela quer beber Hoje ela quer No paredão do gaspazinho Agora o bicho vai pegar Whisky Red Bull É coisa do passado Agora a moda é Deixa a dor pra todo lado Hoje ela quer beber Hoje ela quer No paredão do gaspazinho Vem, vem E não pague mico com sua cervejinha A moda agora é Esfumante pra novinha E não pague mico com sua cervejinha A moda agora é Esfumante pra novinha E não pague mico com sua Agora só quer tomar Diva e clicou Xandão Dudududom Esse negócio E a moda agora é Gaspazinho E não pague mico com sua cervejinha E não pague mico com sua cervejinha E a moda agora é É beber hoje ela quer No paredão do gaspazinho Olha o whisky Red Bull É coisa do passado E a moda agora é Esfumante pra todo mundo E não pague mico com sua cervejinha E não pague mico com sua cervejinha E a moda agora é Olha que a moda agora é Esfumante pra novinha E não pague mico com sua cervejinha E a moda agora é Esfumante pra novinha Aumenta o som do paredão Olha que negócio E a maquina de rap E vai E vai Ricardo e a Valmoura Os Moura Bota a mãozinha no capo e dá um show E vou Cojuda Cojuda E vai Vai Chegou Gaspazinho Esse verão 2015 é nosso Tá ligado meu Ricardo Vem comigo vem Estourada As mulheres ropozudas Andando nas baladas Largaram o fogão Patroas do poder Agora a pensação começou Bota a mãozinha no capo e dá um show E vou Cojuda Cojuda Que deliciosa Curra pão Tá gostoso Tá demais Cojuda 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 Essa parte eu adoro assim ó Oh treme que treme que treme que treme que treme Oh treme pra mim Oh mexe pra mim mamãe Oh mexe que mexe que mexe que mexe que mexe Oh mexe pra mim Boca a mãozinha no capo e dá um show E vou Cojuda 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 Bozuda, 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 treme que treme que treme, treme pra mim, ô vejo pra minha irmã mãe É, de que mexe, de mexe, de mexe, de mexe, ô vejo pra mim, bota a mãozinha no campo e dá um show Bozuda, 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 bozuda E pô, ô, 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 ô ô, ô, ô Chora a viola, vai Nosso pãozinho, negona 71982-909 A culpa é de Ricardo, à favor E o cumpadre é de Oliveira Chegou nas pãozinho, bebê E tu conta as minhas camaradas Chegou no seu cavaleão Quem é mãe é o Vascozinho Eu trago a sensação, é de verdade Eu sou a viola da maldade Se não aguentar pra que venha Então pede a cacetinha E o Brasil inteiro tá quentando o cavaleão Repua, repua, repua Repua, vale, solta o som Se joga bebê, desce a rocha de amor Repua, repua, repua Se liga na sacanagem Eu sou o Gaspazinho Repua, repua, repua Repua, vale, solta o som Se joga bebê, desce a rocha de amor Repua, repua Se liga na sacanagem Eu sou o Gaspazinho original Olha a viola da maldade Neto Gaspazinho no comando Deus tá no comando de tudo Vai, vai Olha o swing O fantasminha, camarada Chegou do seu cavalinho Quem é mãe é o Gaspazinho Eu trago a sensação, é de verdade Eu sou a viola da maldade Eu sou a viola da maldade Se não aguenta pra que veio Então peça cacetinho E o mundo inteiro tá cantando o cavaleão Repua, repua, repua Repua, vale, solta o som Se joga bebê, desce a rocha de amor Repua, repua, repua Se liga na sacanagem Eu sou o Gaspazinho E a viola da maldade Repua, repua, repua E o solta o som Ou se joga bebê, desce a rocha de amor Recua, recua, recua Eu sou o Gaspazinho Eu sou o Gaspazinho A culpa é de a viola do Si A culpa é de a viola, eu sou o Gaspazinho A culpa é de a viola da maldade Esse preto é Barril, meu irmão Tá aqui que é Coca-Cola Tá brincando e todo mundo copiando É o kit, é a luxúria É o kit, é o Luísa Vai, é oi Vai, vai, vai Dá licença Vai, copia, copia, copia Pode botar pra fritar